Fala, galera da Pipoca Tech, tudo aí é? Eu sou o Maldito Xavier e esse é o Pipoca News trazendo algumas das principais notícias de tecnologia da semana. Querem ficar atualizados? Vem comigo! Ubisoft anuncia ano de mudança com o combate a abusos. No ano passado, a Ubisoft ganhou os holofotes da mídia por uma razão que nenhuma empresa deveria se orgulhar, denúncias de abusos no espaço de trabalho. E isso resultou até em demissões. Essa semana, a companhia anunciou que 2021 será o ano de mudanças, já que ela pretende se tornar um lugar melhor para se trabalhar. Nesse sentido, a primeira mudança foi delegar as investigações de conduta abusiva a um parceiro externo, para que os julgamentos ocorram de forma imparcial. Há ainda uma plataforma para denúncias anônimas. A Ubisoft também realizou uma pesquisa anônima com mais de 14 mil funcionários e reformulou o Código de Conduta Interno da empresa para se tornar mais claro, compreensível e acionável. Até mesmo o sistema de bonificações da companhia passou a considerar o desempenho dos gerentes com relação ao tratamento respeitável. WhatsApp ganha recurso para acelerar mensagens de áudio. Esta semana, o WhatsApp começou a liberar um recurso que permite aos usuários acelerar a velocidade do áudio nas mensagens de voz trocadas na plataforma. A funcionalidade vai facilitar a vida das pessoas que recebem muitas mensagens de voz ou quando alguém precisa ouvir uma mensagem de áudio muito longa. Além da velocidade padrão de 1x, ainda é possível aumentar a velocidade de reprodução para 1,5x e 10x. O recurso já está disponível na versão do app para iOS, Android e também na versão web. Banco Central quer criar moeda digital nacional. Esta semana, o Banco Central do Brasil divulgou que está promovendo discussões internas e também com instituições internacionais com o objetivo de delimitar um projeto de moeda digital nacional. Nesse sentido, a primeira ressalva destacada pelo BC é a diferença entre uma moeda digital regulamentada e as criptomoedas. O órgão cita que essas últimas funcionam muito mais como ativos do que como moedas propriamente ditas. No mais, a implementação de uma moeda digital no sistema financeiro nacional ainda precisará passar por diversos processos para obedecer a normas legais internas e externas. A expectativa é de que a RealCoin seja lançada daqui a dois ou três anos. Bitcoin perde quase metade do valor em maior queda do ano. Depois que Elon Musk, CEO da Tesla, anunciou que sua companhia não aceitaria mais pagamentos em Bitcoin, o valor da moeda digital despencou. No domingo, dia 23, a Bitcoin caiu quase 5 mil dólares e chegou a valer pouco mais de 32 mil. Isso é praticamente a metade do valor de pico alcançado no dia 14 de abril, quando a criptomoeda atingiu os 64,9 mil dólares. A queda da Bitcoin também foi influenciada por novas sanções que a China impôs à atividade de mineração da moeda digital. De acordo com especialistas, o valor da Bitcoin deverá se estabilizar em breve e atingir um novo pico de valorização mais pra frente. Mas eu devo ressaltar que essa é uma informação bem vaga. Bem, galera, eu tô zarpando. Por hoje é só. Eu vejo vocês de novo no Pipoca News do próximo sábado. Abração, bom fim de semana e... Oh yeah! Eu vejo vocês de novo no Pipoca News do próximo sábado. E aí 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 E aí